liguei a camerinha, só vai fala pessoal, estamos começando mais um vídeo no canal e hoje estou indo pedalar como vocês sabem, ontem eu fui buscar a bicicleta como o tio Rinaldo e hoje estamos embargando uma trilha então, vamos juntos aí, vou mostrando aí pra vocês o caminho do trajeto nós estamos juntos qualquer câmera agora, um pouco pra frente filmar pra vocês está muito frio pessoal e como vocês sabem ontem eu fui buscar um bicicleta pro meu tio e aí a gente decidiu pedalar logo cedo está dando uma pedalada na verdade a gente estava indo pra um caminho ali atrás só que esse caminho que é de trilha estava interditado estavam recapiando então não dava pra passar que é um caminho muito gostoso que eu sempre pedava com meus pais pessoal que antigamente andava de ciclismo é muito gostoso então não deu pra ir mesmo então a gente a gente está vindo agora e a gente vai andar no meu condomínio ali embaixo que é perto também e eu não consigo olhar pra câmera porque é difícil gravar e e andar de bairro então preciso estar concentrado aqui e a gente vai continuar com o capacete isso já é perigoso que já está sem capacete até que eu tinha que usar o capacete e eu não consegui pegar ele de volta ainda então estou um pouco irresponsável porque a gente está ficando devagarzinho com meu tio então não tem problema e estamos ali na frente também ele é um pouco apressado ele já está indo eu parei pra arrumar a câmera porque ela estava virada pra rua e eu não podia colocar ela pra trás então eu já arrumei agora pra mim pra vocês me verem pedalando e estamos descendo ali ó ali já é o caminho pra você aqui e espero que vocês tenham gostado estejam gostando pessoal e esta sendo mais um vlog de bicicleta vão ter outros hoje está meio dia não está muito bonito mas a gente tem que perder os quilinhos mesmo dia feio e dia bonito não pode né ficar sem treinar vamos ai tio estou filmando vamos ai agora estou descendo aqui o pontilhão esse pontilhão já é pra ir pra minha casa no condomínio e a baiquinha está muito aaaah carai 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 tem bolt sem bolt a baiquinha a baiquinha aqui tem 27 marches uma vicine 30 hidráulico bem bacana a bicicleta e tem aquela outra que está com o meu tio também a laranjinha trek muito boa também aero 29 essa minha aero 26 tudo que o meu tio está usando é aero 29 valeu bom dia está uma pedalada? uma pedalada? uma pedalada boa também por conta do visual como você pode ver o lago então é um lugar muito sal muito bom muito gostoso então pra pedalar com uma vistinha boa tem coisa melhor né crises olha não é mol é é é que O vídeo de hoje, pessoal, é me dar um passeio com o tio Agnaldo, ele estava muito ansioso para andar também de bicicleta, ele me convidou para pedalar hoje cedo e eu topei, então hoje foi mais um vlog pedalando, a gente inaugurou as bicicletas, porque até a Laranja chegou semana passada, eu nem tinha andado com ela, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, pessoal, se você gostou deixa aquele like, compartilha, não esqueça de se inscrever no meu canal que me ajuda muito, e também por conta do vento eu acho que pode ser que a câmera esteja um pouco de chiado, mas o que importa é que teve vídeo, né? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo do Han, fui! Tchau!